Aqui o pessoal valoriza muito as coisas feitas anônimas, elas são peças exclusivas, fantásticas. Doces, com fibra natural, e aqui a famosa Serenita Muttaki, o mais famoso do Serenita Muttaki. Mas o homem dos mesmos talvez farão para descansar. Onde é a famosa Serenita Muttaki, Amém. 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 É até sacanagem ficar olhando o que que é uma coisa mais bonita que a outra. São todas as peças feitas a mão. Coisa impressionante.